Fala galerinha, WPDicas tá na área, mais um vídeo de unboxing aí hoje pra vocês Vocês devem estar até estranhando ali que tem dois ônibus ali atrás, né, da caixa É, a unboxing de hoje é a respeito das miniaturas, galera Hoje vou fazer unboxing aqui de uma pistola de cola quente, uma pistola muito boa, 60 watts Super recomendado aí que minha esposa, ela trabalha com artesanato, ela usa E eu comprei uma especificamente para mim, que eu também mexo com artesanato, então é bom cada um ter a sua, né Então galera, a cola que eu usava, a pistola que eu usava era essa pequenininha aqui Ela ainda me atende, mas acabando de usar todos os bastões, vou aposentar ela por enquanto, beleza? Então, sem mais delongas, já vai deixando seu like, compartilha aí com seus amigos Se gostar dessa unboxing, vou já abrir aqui pra vocês Lembrando que eu vou deixar o link aí do vendedor na descrição do vídeo Essa compra aqui, galera, eu comprei ela, ela veio com alguns bastões Ela veio com um bastão, pra mim não poder pagar o frete, né Porque ela tava um valor E com o bastão você conseguia o frete grátis Ou seja, eu consegui fazer uma compra aí muito boa Só a cola com os bastões Lembrando aqui que eu tô com o bastão na minha mão Então, esse aqui também é um bastão que eu recomendo Que é da marca Tecbond Não, não tô ganhando nada pra divulgar a marca, mas tá aí, ó Da Tecbond Vou trazer também um box aí, assim, pra adquirir no Mercado Livre também Essa aqui é da Tecbond A que vem aqui, provavelmente é uma marca bem inferior Mas como eu falei, eu paguei um valor a mais pra poder vir os bastões Em vez de eu pagar o frete, paguei os bastões, né Por que não? Então, vamos lá Vou tá mostrando aqui ela pra vocês Olha só Quem tá aqui dentro É... Eu não lembro qual o nome da marca Ladeira A marca, galera, da pistola é Ladeira Vou tirar aqui pra vocês, ó Ó, esse daqui são os bastões Não sei a marca dele Não sei se é da Tecbond Pelo jeito não é É diferente, ó Ele é mais grosso Esse aqui é mais grosso Esse aqui é Tecbond E o Tecbond tem uma resistência muito melhor Vou tá mostrando aqui a cola pra vocês, ó Ela tem certificado do Inmetro Aqui temos a potência dela Deixa eu puxar aqui, que isso aqui é perigoso 110, 120, pistola Deixa eu puxar aqui, ó Pistola, cola quente, 60 watts Profissional, mais 10 bastão Esses 10 bastão Veio aí porque eu paguei a mais No caso, se você for comprar só pistola Você também acha lá no Mercado Livre Ela tá aqui, Bivolt Deixa eu ver se eu acho a marca dela aqui Ladeira, vamos ver A marca, a marca dela mesmo é Ladeira, galera, não? Deixa eu ver se tem aqui No diamante, amor Diamante Aqui, galera, ó Aqui tá a marca dela, ó Ladeira Eu sou Sou meio leigo, galera Sobre esse negócio de pistola, né? Eu já comprei uma Bem pequenininha Sem ser cadeia a minha cola Já comprei uma dessa aqui Preta E essa aqui é a segunda Essa aqui tá aguentando um round Vou tirar a caixa aqui, né? Não tem porquê deixar essa caixa aqui Já acabou E vou tá tirando aqui pra mostrar pra vocês A entrada de De energia dela do carro É padrão, né? Todo brasileiro tem Ela Galera, ela Ela não é Vaza, né? Não vaza cola Igual essa aqui, ó Que vocês podem ver Deixa eu puxar aqui, ó Ela não vaza esse monte de cola Do jeito que tá essa daqui Mais um ponto aí Positivo Outro ponto positivo Que pra quem não tem cuidado É negativo Você vai se queimar Fácil Se você Não tiver cuidado Ela esquenta muito rápido Este bico dela aqui Por ser maior Ele A chance de você se acidentar aí É Muito grande, né? A gente vai tá botando aqui a cola Eu vou pegar a cola aqui Vou pegar mesmo da Da Tecbond, galera Pra mostrar pra vocês Não, deixa eu fazer melhor Deixa eu fazer um teste aqui com a Com o bastão que veio Bastão que veio Vou tá colocando aqui, ó Vou tá aqui pra mostrar pra vocês Opa Vamos lá Aqui, ó Tem um botãozinho de ligar e desligar Tá desligado já? Já tá desligado Aqui a gente vai tá ligando na tomada Vou tirar a sacolinha daqui E aqui a gente fazer um test drive dela Bem rápido Lembrando, galera O porquê dos ônibus aqui Eu também faço miniatura de ônibus Que é um trabalho artesanal Olha só Bonitão Esse aqui Eu usei Eu uso cola instantânea E Cola De bastão Cola quente, no caso Nos ônibus Então por isso que eu Optei de colocar eles aí pra vocês Eu utilizo muito cola quente Cola quente praticamente é 90% da cola que eu utilizo Nos modelos E artesanato que eu faço É com cola quente O Tecbond Que é a cola que eu uso Que é essa daqui Cola instantânea Eu uso ela mais pra suporte Só pra dar uma segurada E a cola Cola quente Vem pra dar o acabamento aí Vou tá ligando aqui pra vocês, galera Não sei quanto tempo ele demora Assim um minuto vai tá bom Deixa eu ver aqui Cadê? Tem a luzinha não? Vou pular A luzinha aqui A luzinha aqui acendeu, galera Deixa eu desligar aqui Desligou Ligou Na parte elétrica Já tá funcionando até agora Uns 90% Vamos ver se vai Esquentar E antes de esquentar, galera Vou fazer um teste aqui Rapidinho pra vocês Eu vou Vou tá colando aqui Com uma Tecbond Um papelão que eu peguei Pra fazer um teste Olha só Peguei esses dois papelão Vou tá Deixa eu ver se tá pegando aqui Tá pegando Vou tá passando aqui Um Tecbond Enquanto a cola lá Vai secando Peguei ali Vou pegar aqui Papelão Deixa eu colar aqui Ele não vai colar direitinho aqui Porque ele tá meio Tá meio torto, galera Ficou meio torto ali Mas que vai dar pra dar uma segurada Enquanto ele vai colando aqui Secando ali O bastão vai esquentando lá Já colou O bondo Tecbond Que é uma cola que Cola bem rápido Eu super recomendo Eu utilizo muito A Tecbond Eu utilizo três tipos de cola, galera A Tecbond A cola quente E a minha favorita A silicone Para mim Não existe cola melhor Que cola de silicone Só que a diferença Que o silicone demora um pouco Para secar Mas vamos lá Será que tá quente já? Não pode deixar ela deitada Ah, tá aqui, galera Uma coisa muito importante Não pode estar deixando ela deitada Você tem que estar deixando ela assim Assim, né? Isso Tem que estar deixando ela Desse jeito aqui, ó Porque ela esquenta muito Dependendo do lugar Ela pode queimar Você botar num pano aí Por exemplo Uma mesa que tem um pano Vai queimar aquele pano Ou o que tiver ali, né? O que tiver ela vai queimar Então você tem que deixar Desse jeito aqui, ó Viram só? Não sei se tá quente Deixa eu ver Deixa eu fazer um teste aqui Tô sentindo a máquina aí No começo, galera Ela vai ter Vai ter aqui o Aquele test drive, né? Como é a primeira vez Que eu tô usando ela Eu coloquei a cola há pouco tempo Você vai ter que ir apertando Agora acho que já foi Já deu o grau Só esperar Ficar um pouquinho mais quente, né? Já tá ligado aqui Já fiz o Checklist aqui com o nariz, galera Ele tá com cheirinho de queimado Então Só esperar mais um pouquinho Ela cola muito Muito bem Claro que, como eu falei Vai depender muito também Do bastão que você vai estar utilizando Aqui eu tô fazendo um teste drive Com o bastão que veio Pode ser que seja uma marca boa Ou não O bastãozinho que eu uso Dessa Dessa pistolinha aqui É um bastãozinho qualquer Não é uma marca Muito famosa Mas ele ajuda muito Vamos lá Aqui o bastão já saiu Olha só Tá saindo pra fora aqui Deixa eu tirar E eu vou estar fazendo aqui Um teste pra vocês Aqui a gente vai estar colando Não sei se dá pra vocês verem Tá vendo? Tá colando Colou ali Eu não ia fazer isso aqui não Mas vou fazer de novo Vou colar aqui agora Eu Nesse jeito aqui É dificilmente fazer um No caso o ônibus ali Eu não chego a fazer Esses dois lados assim não Geralmente aqui é uma quina só Eu utilizo muito Esse método aqui também Galera Pra poder espalhar Aproveito que o bico tá quente Você faz isso aqui Espalha Aproveita que o bico tá quente E aqui acabou O teste com a cola acabou Vamos esperar secar ali Ver como é que fica Você acabou de usar aqui Você Desliga Você faz esse esquema aqui Com aquele ferrinho que tá ali Botou ali Finalizou Lembrando Marca a ladeira Não vai ter erro Vou deixar na descrição do vídeo Aí pra vocês E vamos esperar aqui A cola secar Eu não gosto de ficar editando o vídeo Pra não ter aí Nada fake Vamos só esperar secar Pra ver como é que ficou E pra quem tem dúvidas Sobre meus ônibus Eu utilizo esse papelão aqui Bem grosso 2mm Papelão Paraná Que é que eu faço Os ônibus ali Quem se interessar aí Galera Pode tá Pesquisando aí Sobre os ônibus Ônibus bem bonitão Eu faço a escala aí 1.24 E vou desligar aqui Da tomada agora A cola A cola Uma marca bem bonita Pistola bem Bem bacana A cola aqui ainda não secou O bom da cola Da minha A outra colinha Bastão pequeno Que é a outra marca Que eu utilizava Ela já Provavelmente Ela já estaria Secando Essa aqui Ela tá praticamente Seca Ela não vai ficar Muito branca Porque é uma marca Um pouco inferior Geralmente a Tecbond Ela Quando vai secando Ela fica um pouco Mais branca Aqui ela tá 98% Colado já Galera Dá pra sentir Dá pra moldar Aqui um pouquinho Mas é isso Não vai dar Pra fazer o teste Do Tecbond Não vai precisar Fazer também Até porque Tecbond Todo mundo já sabe Que é uma marca boa E é isso Super recomendo Minha esposa Também recomenda Pra vocês A pistola Muito boa Lembrando Que o bastão Também tem que ser Uma marca boa Não adianta Você ter uma pistola Boa Com a marca ruim E lembrando também Antes de finalizar O vídeo Tem que ser 60 watts Cadê? Aqui não tá falando? Aqui ó Tem que ser 60 watts E da marca Ladeira Beleza? Tem que vir com esse selo Porque eles vendem Também A réplica Aí galera Fique esperto Também Tem que vir com esse selo E também com o selo Do Inmetro Que tem muita gente Que vende aí Réplica Então Tamo junto O vídeo foi esse daí O vídeo ficou bem grande Mas foi só pra vocês Terem a noção aí Da unboxing Da pistola Valeu Tamo junto Até a próxima Tchau E fui